Galera, isso é uma esmaltação em gel, esmalte em gel, por isso que eu vou tirar com a lixo, ok? Não sai com acetona. E diga-se de passagem, é muito lindo, a unha esmaltada em gel, tá tão bonitinha. Tô aqui com inveja boa, com inveja branca da unha dela. A dela já faz mais de mês, tá linda, só teve o crescimento ali. Deu até vontade de fazer na minha. Mas agora não vai dar mais tempo. Já estou indo viajar com a unha toda clacuda. Aqui é assim mesmo, em casa de ferreira especial. Todo mundo já sabe que é assim. Chega lá o faça, chega lá o faça que minha filha fazia assim, né? Vou fazê-la. Fazê-la assim mesmo, esmaltação em gel. Aí eu mostro o seio daqui. Deixa comigo. Alguém vai fazer. Não faço aqui, mas faço lá. Essa boneca veio por causa de umas pelinhas. Diz ela que é umas pelinhas. Vamos ver o tamanho das pelinhas. Embaixo da unha, gata. Por isso que não consegue tirar. Cortar só um pouquinho, tá? Pra poder... E é mais esse ladinho, né? Que falou? É. Entra nesse lado aí. Entra nesse lado aí. É exatamente isso aí. E aí E aí Vamos lá. 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 a minha proposta disso aí sem sangrar. É, minha, não tem jeito não, viu? Tem que sangrar. Senão ela não sai. É, minha, não tem jeito não, não tem jeito não. Mas ela tá lá ainda, né? É, minha, não tem jeito não. É, minha, não tem jeito não. É, minha, não tem jeito não. Garotinha. E ela tá lá, viu? É isso que eu falo, né? É possível. É, minha, não tem jeito não. Saiu mais aqui, ó. Não sai do jeito que eu queria, ó, sai do jeito que ela quis. Ai, mas graças a Deus saiu. Eu nunca vi isso na vida. Meu Deus. Passada. Passada. Sabia que ela tava aqui embaixo da unha. Vê se estamos com problema, né? Não, nunca tive. 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 n, nunca tive. E aí 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 E aí